Não, isso é demais. Ah, pode ser sim. Prontos? Hora de morfar! Nós somos os que precisariam de ajuda. Muito bem. Estão prontos para a festa? Galácticas, agora! Space Rangers! Estamos prontos. Eu não quero prisioneiros. Vamos! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É a sua vez, Kai! Eu vou mostrar a eles! Peguei você! Tchau!